E aí pessoal, aqui quem foi o LWC666 e estamos aqui pra mais um vídeo e estamos aqui em Robocraft depois de uma caralhada de tempo, foi maus aí galera, fiquei muito tempo mesmo afastado aí do canal por motivo de força gigantisticamente maior Bom, as revelações são bombásticas, então senta aí na cadeira, pegue seu Kisuko e prepare-se aí pra vídeos épicos aí que vai ter em breve no canal vai ter muita coisa nova aí no canal e responsabilidade nova pra mim também porque, bom, a primeira notícia bombástica é que eu sou pai agora Sim, você não tá ouvindo errado não, eu virei pai, meu filho nasceu e, bom, foi por isso aí, esse motivo de força maior aí que impediu aí que tivesse vídeos recentemente que agora eu não tô mais morando no centro de São Paulo agora eu tô em Barueri na casa da ADM, por isso que tá tendo vídeo de Robocraft agora e, bom, isso daqui foi uma aberração que eu fiz aqui, tentando fazer algo que preste e esse daqui é o meu helicóptero de farm básica isso daqui eu vou enfrentar robôs mais fracos com ele eu tô usando as novas configurações do Robocraft que agora você tem isso daqui de upload e você tem aqui os settings aqui em settings, tem um novo modo aqui que ele vai tá colocado com o Keyboard Control Settings que seria o controle diretamente do seu teclado e agora tem o Camera Control Settings isso daqui, ele vai fazer com que o seu robô se alinhe automaticamente à sua mira quando você estiver olhando pra um lado o seu robô vai ficar olhando para o mesmo lado assim, tipo, é bom pra você construir aqueles matches que eles não vão ficar cambaleando, feito baratas tontas e vai dar pra você controlar, andar de lado e coisas do tipo coisas que não dava pra fazer antes agora eles arrumaram também as coisas aqui que tinha antes agora eles colocaram o Editar aqui, você vai ter que carregar o modo de Editar que assim tá consumindo menos processadores das máquinas os computadores um pouco mais antigos tem o Test Robot que eles colocaram aqui também, um do lado do outro o Single Player esses três aqui você não precisa estar conectado diretamente com o servidor você vai estar meio que offline e quando você sair de algum desses modos aqui ele vai atualizar pelo servidor da Steam que vai ser bem mais prático pra você aqui também temos a batalha Team Deathmatch a batalha com o reator The Pit Eliminate o modo e o ranqueado eu ganhei um jogo novo na Steam e bom o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser dele daqui a pouco eu vou ter que cuidar do meu filho então espero que não seja muito longo tá tendo menos enrolação eles arrumaram algumas coisas aqui deixaram a interface um pouco mais bonita mas de resto de resto tá tá não a bosta mais ou menos eu não tô conseguindo vender meus robôs meus robôs não não tão saindo os caras tão vendendo uns bagulho muito tosco que tão conseguindo vender e eu não tô conseguindo vender então vamos Elimination mesmo eles mudaram algumas coisas que me deixou um pouco confuso Team Deathmatch e o Elimination às vezes estão estão variando eu não sei qual que é o correto se é o se é um ou se é outro bom esse daqui a gente vai enfrentar robôs com armamento e blocos um pouco menores ah é o Elimination realmente trocou com Team Deathmatch ou seja eu tenho que tomar muito cuidado qualquer inimigo que eu ver eu tenho que meter chumbo nele se ele me veja o bom é que eu tô com essa Mega Arma aqui se eu ficar virando assim ele vai virar junto com a minha mira que é legal agora eu tenho que abaixar aqui pra não tomar um tirão é agora eu virei sua arma bom que essa arma aqui tem uma vida do caramba então ela pode resistir um pouco alguns tiros a força do seu robô agora depende mais da sua quantidade de de armas tipo a sua CPU vai te dar vida basicamente isso mesmo assim tipo eu tô com uma arma só então se eles quebrarem minha arma eu tô na merda literalmente ô droga bom que eu tô com um poder de fogo muito bom então pra mim me matou os escudos desse cara aqui estão até aqui bem fortes pra mim ter matado ele mais fácil esse cara aqui comprou VIP provavelmente esse cara só coloca uma propunçãozinha bosta e vai pra luta como o cara consegue jogar com um bagulho desse que não tem nem rover os laços colocaram projetou mal o robozinho não colocou nem rover nem nada é perdemos essa batalha pois bem bom agora ele atualiza primeiro o negócio pra depois atualizar as coisas que a gente ganha ganha só bloco foi uma partida zoada pra caramba eles adicionaram uma nova arma não é bem uma nova arma uma um nerf de arma na verdade que é essa daqui que é inferior é essa daqui eu acho que eles deveriam ter lançado isso daqui primeiro ion dispenser ion dispenser ion dispenser não é uma bosta só que só é menor um pouco isso daqui é a mesma arma dessa daqui só que eles colocaram um nome um pouco diferente mas é a mesma coisa seria uma arma genérica dessa mas bom pelo menos eles dispensaram no pessoal que tem tier menor ou pouca cpu bom aqui eles não mexeram muita coisa deixaram os mesmos preços tá caro pra caramba os bagulho tá muito mais caro essas coisas continuamos sem ganhar os os pontinhos né eu acho isso uma sacanagem do caramba tipo vai fica difícil pra caramba pro jogador conseguir uma boa blindagem um bom negócio por causa que a maioria vem bloco coisa do tipo quase não vem arma quando vem arma vem essas armas genéricas do caramba e bom é outra coisa é que eu vou colocar a foto do meu filho é na página então se vocês quiserem conhecer meu filho nome dele é Max e bom se der tudo certo se tiver uma galera aí querendo ver mesmo eu vou colocar lá a foto dele lá na página pra vocês poderem conhecer ele e se tipo muita gente quiser aí que no futuro ele continue aí junto comigo aí no canal talvez eu até crie uma conta na Steam pra upar jogos pra ele então se você quiser ajudar também você vai poder doar jogos pro meu filhinho então é isso pessoal quem gostou do vídeo dá um like dá um favorito se inscreve no canal quem já não for inscrito compartilha nas redes sociais com seus amigos e tudo mais e é isso ó quem falou ó quem vazou e fui e é isso e falou